Oi, tudo bem? Você lembra quem falou de Jesus pra você? Assim como aconteceu com você um dia, você deve falar de Jesus pra outras pessoas e ele deve ser visto em sua vida. É sobre isso que meditaremos no Devocional do AME dessa semana. Deus te abençoe e uma boa semana!